olá meus amigos aqui jornalista o mero roberto estou de volta aqui com o meu canal eu estou bem em frente aqui as águas capivari então vejam bem vou falar sobre a qualidade das águas nós consumimos em tubarão capivari já que o tratamento a eta estação de tratamento fica na cidade de tubarão mas antes eu peço a vocês que já deixem o seu like compartilhe inscreva-se aí no canal o mero roberto pessoal é o seguinte essa semana um cidadão esteve no programa uma rádio local aqui em capivari e ele disse categoricamente que a água as águas de capivari a água de carnaval de capivari é de péssima qualidade e a água mineral é muito melhor aconselhou as pessoas a tomarem água mineral do que as águas de capivari é ruim e frio então eu vou dizer para vocês que ele está equivocado e vou explicar porque vejam bem a água mineral sem sombra de dúvida é uma água de qualidade ninguém vai discutir a qualidade de uma água que é retirada lá do solo mas o problema da água mineral é que ela é engarrafada na fonte em garrafões de plástico todas essas garrafinhas de plástico elas são engarrafadas na fonte vai para um caminhão coloca-se dentro do caminhão o caminhão é enlonado e tem o transporte e nesse transporte a água que está dentro do caminhão ela recebe o calor do sol a luz solar esquenta ali dentro e esse calor esse calor o plástico está ali libera um antimônio uma substância tóxica altamente prejudicial à nossa saúde as pessoas estão ficando doentes sem saber que estão consumindo água de garrafa plástica esse é o grande problema da água mineral as pessoas consomem água mineral em garrafinhas de plástico o garrafões de plástico e o plástico como acabei de falar libera através do calor que recebe no caminhão quanto mais longe o transporte pior ainda esse calor e esse sol sobre as garrafas plásticas libera o antimônio o plástico libera na água o antimônio que é altamente prejudicial à saúde urbana a gente está ficando doente nos dias de hoje por consumir muita água mineral em garrafas plásticas esse é o grande problema da água mineral já as águas são tratadas a água águas de capivari que é coletada lá no rio tubarão ela vem do rio uma água bruta é coletada vai para a estação de tratamento da água essa estação de tratamento da água transforma a água bruta que é a água do rio em água potável ali é controlado o pH, a torneia, é colocado o cloro, não tem germe, não tem bactérias uma água límpida, uma água saudável, uma água com pH acima de 7, uma água alcalina pessoal então, a sua água da torneira que você bebe, você pode beber a água da torneira eu bebo a água da torneira dia a dia claro, eventualmente a gente sai por aí, tem que tomar água mineral, não é verdade? mas, a água que sai na sua torneira, ela é altamente, altamente excelente água com pH acima de 7, uma água límpida com turbidez, uma água sem germe, sem bactéria claro, as vezes ela tem uma coloração diferente, devido, claro, ao encanamento as vezes faz uma manutenção, a água carrega aquela sujeira do cano, vai para a sua caixa d'água vai para a sua torneira, esse é o problema mas, normalmente, as águas capivari, as águas pularão, que sai na sua torneira ela é altamente maravilhosa lembra bastante água da sua torneira, tem que tomar na sua casa, água mineral e garrafinha porque ela vem antemônio, aquele plástico, vem o caminhão e o plástico libera o antemônio claro, essas águas aqui de gravatal, e a guarda, aqui na guarda, tem água mineral da guarda o transporte é curto, aí é apicelhado, mas, normalmente, se consuma muita água aqui fora águas de outros estados, e esse transporte é muito perigoso para a nossa água mineral e aí está no recado, esse é o grande problema das águas que são engarrafadas nesse ambiente de plástico ela recebe um antemônio do plástico, mexendo a água impura para o consumo beba água da torneira, garantida, pH excelente para a sua saúde, deixe o seu sangue alcalino evita câncer, evita muitas doenças, a água sai da sua torneira está dado o recado, se gostou, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, eu quero o governo você fica aí com a imagem da farissa lá dentro a bande, água líquida, gostosa desse bebê, as águas tubarão, a água capimbraria um abraço e até o próximo vídeo, tchau pessoal, até lá, tchau inscreva-se em!